Bom pessoal, para inaugurar então o Tips For You, hoje nós vamos falar bastante de expressões usuais. São aquelas expressões que todo mundo precisa saber na hora de viajar, tá? A primeira dela que tem aqui é o Excuse Me, que eu peço para os meus alunos usarem sempre antes de abordar alguém para pedir uma informação, para passar por algumas pessoas. Use Excuse Me. Muito bem. A segunda é a famosa Sorry, também usado depois que você fez algo de errado e vai se desculpar, tá? Não use o Sorry antes. Tente lembrar assim, o Excuse Me você usa antes e o Sorry você vai usar depois que você interrompeu alguém, esbarrou alguém. Aí nós temos a famosa Obrigado, que é o Thank You, né? Aquele foneminha ali entre os dentes, o frictivo interdental, Thank You. E também temos a resposta do Thank You. Se você quiser ser educado e sabendo dessa expressão, você pode muito bem dizer para a pessoa You're welcome. You're welcome. Aí nós temos aqui o Of Course, é claro. E quando alguém comenta algo com você, fala Ah, eu sou do Brasil. Ah, eu já viajei o Brasil. Ah, eu já morei no Brasil. Se você diz verdade, sério, você pode usar Really? E temos também a palavrinha, as palavrinhas I don't know. I don't know. Você vai usar quando você não sabe algo. Tá? Simples assim. Quando você não tem certeza, você vai usar I'm not sure. I'm not sure. Tá? E aqui eu tenho a palavrinha talvez em inglês, que pode ser dita em duas maneiras diferentes. Mais formal, perhaps. E menos formal e informal, maybe. Tá bom? E por último, para encerrar, nós temos aqui uma expressãozinha Just a minute, please. Para você pedir um minuto, por favor. Simplesinho, galera. Então, pessoal, essas são expressões que você tem que ter salvo aí nos seus estudos. Elas vão te ajudar muito na hora de se comunicar em sua viagem, na hora de você se comunicar em situações onde você tem que socializar com pessoas de outro país. Beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Eu tirei essas informações do livro Fale Tudo em Inglês e Viagens. Se tiver dúvidas, pode mandar para mim. Fui.